A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I'd have felt worse taking someone's medication if everybody in that place hadn't been trying to kill me. A CIDADE NO BRASIL 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 SERIOUS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FURIES A CIDADE NO BRASIL A FIREWELA Vamos nessa, tá tudo bem? Poroto! Foi um dia de manhã, e eu já tinha sido derrubado de uma festa, fui para um clube de estripe, e fui para uma barra de bar. Essa última crise de midlife foi certamente tínhada todas as caixas. Eu estava passando em outra, não-vindo-vindo-vindo. Esses hoods não se olhavam como Commando Sombra, não era que eu ia se preocupar. Isso foi claramente o seu truque, e eu apenas tirava o seu favorito skin. Boa noite! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mano! 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 Ar tirem para matar! Help! Fala a cobertura! Fala a cobertura! Pega a cobertura! Deus do céu! They told me the favelas were full of drugs. They told me the favelas were full of drugs. They told me the favelas were full of drugs. They told me the favelas were full of drugs. That's why I was a good guy. Ah, porra, não! Ah! Eu teria felt pior por ter uma medicação de quem se todo mundo no lugar não estava tentando me matar. Entenda, não que eu queira fugir daqui Eu quero viver de renda Pra que dia bonitinha que sai e é levada Que muita segurança, tinha que ser Que muita segurança, tinha que ser Você quer? Vamos lá 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 Santiago Vamos lá Aspetra, caralho Vai, tô mandando moral nesses morocas Vai, caralho Eu tive que esperar que...